Eu digo que o Matuto entende de acasalamento de moriçoca à atracação de navio. Tudo que você botar, o Matuto desenrola. Eu fiz a história do Matuto analfabeto de pai, mãe e parteira. Que sai do sertão e vem para a capital assistir um filme estrangeiro legendado. Ele assiste o filme todinho, quando ele volta para o sertão ele conta o filme todinho. Por quê? Porque não tem dificuldade para o Matuto. Junta aquela moçada na frente dele e diz, rapaz, eu fui lá na capital, rapaz. Eu assisti a um filme altamente internacional. Pense num filme internacional. E tem uma coisa, filme mafioso. Filme mafioso, tinha dois artistas. O artista que sofria e o artista que salvava. Meu compadre, o artista que sofria, pense no capa corajoso, o cachorro da molesta. O capa não tinha medo de nada. Amarraram ele com a mão para trás. E tem uma coisa, amarraram ele com o Imbira. E Imbira dos Estados Unidos não tem quem se sorte. Amarraram ele com o Imbira. Sentaram ele lá, força numa cadeira. Aí chegou o bandido. O bandido perigoso, que só buchada azeda. Invocado, que só um fiscal de gafieira. Sério, que só um porco mijando. O bandido tinha o dedo da grossura de um cabo de foie-maão, rapaz. O artista amarrado. O bandido botou o dedo na cara dele e disse, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não disse ao artista, rapaz. O artista amarrado. Está pensando que o artista teve medo? Teve medo não. O cara, o bandido assim, disse, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. O que mesmo? Mas rapaz, esse bandido cresceu, feito um cururu no sal. Meteu o dedo na cara do artista e disse, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Seu fela da puta. O artista, tranquilo, estava tranquilo e continuou amarrado em coimbira. Encarou o bandido assim e disse, não sei o que lá, 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 um cara aí. Mas rapaz, esse bandido pegou um ar. Pense numa pegada de ar. Rapaz, o cabra pegou um ar, tão mordido do puico. Puxou uma chibata feita de virola de pneu de caminhão. Caminhão, mais comprido do que uma língua de manicure. Deu-lhe uma chibatada, tão aparentada a um coice de besta parida. Que ficou escrito da tapa dos queixos para o portureiro do artista. Firestone. Eu sei que nessa hora, no meio dos bandidos, tinha um que era do time do artista. Rapaz, o time da gente, o time da gente. Mas estava lá no meio deles, infiltrado, camuflado, disfarçado, feito rapariga de pastor. Não tinha quem desconfiasse. Não tinha quem desconfiasse. Ele por ali, vai coisa. E ele tinha um relógio puxado para telefone. Aí ele pegou o relógio, foi para um pezinho de parede e passou o bisu para a polícia que estava lá. Passou o bisu para a polícia. Pegou o relógio e disse, não sei o que é lá, não sei o que é lá, não sei o que é lá, não sei o que é lá. Contou tudinho a polícia. A polícia dentro dos carros, ouvindo tudo pelo rádio. E a polícia dos Estados Unidos, não se veste de polícia, não. Não se veste de advogado. Aí a polícia dentro dos carros só fez pegar o rádio e chamar os carros dos Estados Unidos tudinho. A polícia pegou o rádio e disse, acuim todos os carros, acuim, 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 que o negócio é sério. Aí os carros acunharam. Aí os carros acunharam, acunharam, acunharam. E a polícia, acuim todos os carros, acunharam, 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 acuim, que o negócio é sério. Aí os carros acunharam, acunharam, acunharam. Era mais carro em cima do prédio do que Romeira em cima de Padre Cis. O prédio era um prédio grande O prédio tinha uns dois ou três andares Ou era um colégio de freiro Ou era uma prefeitura Eu sei que não tinha quem entrar Saiu a polícia, tomicorda, tomicorda, tomicorda Quando a gente pensava que era a polícia Que ia salvar o artista Aí veio o momento mais arrepiador Foi quando chegou o artista principal O artista salvador Ele veio naquele avião que tem uma peneira em cima E o avião não voava, não Era parar Pela capota de vrida A gente já viu o artista O artista tinha uns peitão Dois cinturão de bala Uma espingarda da grossura de um cano de esgoto Agora veja o nome do artista Arno Sageneg Arno Sageneg Agora não é desse Sageneg do sertão Que dá no cu de todo mundo, não É Sageneg importado Ou é da Chequilováquia Ou é da Bolívia Aí Sageneg ficou na porta do avião Aí o chofé do avião disse Acuí Sageneg Pode saltar Aí Sageneg saltou com a molecha lá de cima Bateu no telhado Furou a laje Bateu na sala onde o artista estava amarrado Pegou os bandidos Tudo desprevenido Comendo cuscuz com leite Aí ele pegou a espingarda Disse não sei o que lá Não sei o que lá Não sei o que lá Ele matou tudinho Aí foi que apareceu o bandido E foi briga de ser medido a metro Ele deu um tabef no potureia De um caba chamado Manecapado Que ele borboletou uns dois palmos E caiu no chão Feito uma jaca mole Meu compadre Nessa hora Um bandido atrevido Homilhou o artista Com uma dedada A onda as costas muda de nome Meu compadre Esse artista ofendido na região glútea Entre a rapidez da dedada E a imediatidade do e Ele deu um berro nas oiças do sujeito Que o caba escorregou na frouxura E caiu sentado O artista com uma fúria De cento e cinquenta siri Dentro de uma lata de querosene Deu um sopapo no serrote Dos dentes do caba Que choveu canino Molar e incisivo Por três dias no sítio Boca funda Aí nessa hora O bandido principal Saiu num derrapo de velocidade E o artista no conto conversa Disse Ei, pela puta, não fuja não Meteu bala Que a gente dentro do cinema Teve que se abaixar Aquelas letrinhas que passam Ele derrubou cento e quarenta Só ficou três Parece que era um F Um I E um M Aplausos Aplausos